Olha só, meu nome é Favela, agora, agora é sério, estamos aqui no CSU, olha só, na promoção social, nessa segunda-feira dia 24, 6 horas 9 minutos, dia 24, a gente veio aqui mostrar como dó a Ledezena, a vizinha da promoção social. A luta está difícil, mas não posso desistir, depois da tempestade flores voltam a surgir, mas quando a tempestade demora a passar, a vida te aparece fora do lugar, não perca a fé em Deus, fé em Deus, que tudo irá se acertar. Hoje o sol de um novo dia vai brilhar, e essa luz vai refletir na nossa estrada, clareando de uma vez, a caminhada, que nos levará direto ao apoio. Fé em Deus Fé em Deus Pra quem sempre sofreu hoje em dia feliz Fé em Deus Pra quem não alcançou tudo o que sempre quis Fé em Deus Pra quem ama, respeita e crê...